Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver Ela me envolve, esse olhar mata mais que mil revolver